E o torcedor do Cruzeiro não arreda a pé do Mineirão, tá curtindo esse momento, esperava muito tempo pra poder abraçar esse time, a pandemia não deixava, a pandemia não deixava, então os jogadores foram de um lado do campo, agora vão pro outro lado pra fazer a festa com a torcida também. Será que vão fazer as palmas de novo? Porque fizeram de um lado, fazem do outro lado também, né? Será que vão? Vão! Então o narrador fica quietinho pra gente poder ouvir o torcedor, vambora! É muito show essa torcida do Cruzeiro! Mais uma vitória, sexta vitória seguida na temporada, cinco na Série B e seis jogos sem tomar gol. O time tá nos trilhos pra voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Enchendo de orgulho o seu torcedor!